O professor velho descobriu a maneira criativa para o aluno usar o celular em sala de aula. Sabe como? Fazendo arte. O rendimento dos estudantes até melhorou. Quando ele chega, não tem jeito. Os celulares são confiscados mesmo até o fim da aula. Eu não gosto de entregar não, mas eu entendo. Tem gente que olha debaixo da mesa, tem gente que tem uns esquemas que pega na internet, que mexe escondido. Desde que os celulares passaram a ser recolhidos, as notas dos alunos aqui do CF1 do Cruzeiro melhoraram e muito. Às vezes está olhando para você, mas está ouvindo música, ou está vendo algum outro filme, ou conversando com um colega dentro da sala de aula. Então, às vezes eles estão jogando em rede dentro da sala de aula. Então, assim, a aula melhorou demais. Esse ano eu não tive que levar nenhum aluno para a direção por causa desse tipo de problema. Mas tem uma aula aqui na escola que o celular é muito bem-vindo. De vilão, ele virou ferramenta de criatividade. Desde o início do ano, os alunos aprendem cinema. E adivinhem só o que eles são capazes de fazer com esse aparelho aqui. Filmes. E são eles mesmos, os atores, roteiristas, diretores, editores e, claro, quem filma também. É, a gente também atoa, a gente filma, a gente faz os enquadramentos, a gente faz tudo. A gente aprende várias coisas, vários enquadramentos, posição de câmera e diverte também. Consegui fazer o doutorado na área de educação e cinema e aí passei a criar uma metodologia que significa fazer com que os alunos, utilizando seus celulares, eles possam daí gerar aprendizado, a importância da pesquisa, senso de organização, criar suas histórias, contar suas histórias. Tem dado um resultado muito legal. Quanta imaginação, filmes de vários gêneros, terror, ficção e até animação com massinha. Olá, sou o Martinho e acompanho a chegada de vocês desde quando saíram do nosso planeta irmão. A produção de filmes foi tanta que rendeu até um festival, o curta, o curta, que vale até prêmio, o troféu Cruzeirito, para os melhores. Hoje, o auditório da Biblioteca Pública do Cruzeiro Velho estava cheio para a grande exibição. Teve até pipoca. É uma ideia criativa que pode trazer, pode abrir muitas portas para a imaginação na cabeça dos alunos e pode ser uma forma também de interagir, porque antes disso, vários alunos não tinham a possibilidade de interagir uns com os outros na mesma turma. Porque tinha aquelas rixinhas, brigas bobas, e agora tem um jeito de resolver isso podendo trabalhar juntos. A premiação do festival acabou agora há pouco na escola 9 dos 24 curtas feitas pelos alunos ganharam o troféu Cruzeirito.